Não pode ou não quer Não é pressão nem ameaça Mas é que eu canso de esperar Cê não decide e o amor acaba Só tá dependendo de você pro nosso amor dar certo Quer ficar mais sério, quer ficar de rolo Coloca o seu coração pra jogo Só tá dependendo de você pro nosso amor dar certo Quer ficar mais sério, quer ficar de rolo Coloca o seu coração pra jogo Não pode ou não quer Não consegue ou não quer tentar Não sabe ou só tá fingindo Não ama ou tem medo de amar Enquanto isso eu tô aqui esperando um sinal Não é pressão nem ameaça Mas é que eu canso de esperar Cê não decide e o amor acaba Só tá dependendo de você pro nosso amor dar certo Quer ficar mais sério, quer ficar de rolo Coloca o seu coração pra jogo Só tá dependendo de você pro nosso amor dar certo Só tá dependendo de você pro nosso amor dar certo Quer ficar mais sério, quer ficar de rolo Coloca o seu coração pra jogo Só tá dependendo de você pro nosso amor dar certo Quer ficar mais sério ou quer ficar de rolo Coloca o seu coração pra jogo Enquanto você não decide eu fico mais um pouco Enquanto você não decide eu fico mais um pouco Enquanto você não decide eu fico mais um pouco